Então, é uma dificuldade que nós estamos enfrentando nos dias atuais, é justamente entender um pouco essa mudança que existiu na humanidade, do mundo, digamos assim, pessoal para o mundo do espaço pessoal para o espaço virtual. Eu acho que seria bastante interessante que se regulamentasse, tendo em vista que hoje, a partir das normativas do CNJ e do próprio TST, pelo menos na Justiça do Trabalho, há uma obrigatoriedade do retorno para as audiências presenciais. Mas me parece que há uma outra faceta muito importante de se observar, que é a questão da possibilidade de se fazer essas audiências virtuais, sem custo, de dentro do escritório, atuar em duas, três audiências durante um dia de dentro do seu escritório, ou seja, há uma facilidade tanto para o advogado quanto para o magistrado e para as partes. O que não pode acontecer, e é o cuidado que parece que merece ter o tema, é que essas pessoas, essa determinação, essa regulamentação, procurem cuidar de pontos obscuros com relação a isso. Então, a gente sabe que há audiências, por exemplo, que é muito importante que se tenha a presença das partes e a presença das testemunhas, até porque não é só o que se fala, o corpo também fala. Então, na minha modesta opinião, eu acho que deveria haver uma regulamentação, sim, para que nós tenhamos uma segurança jurídica dentro da sociedade, nos escritórios de advocacia e também para a magistratura e para toda a sociedade com relação a isso.